oi pessoal boa tarde tomada é tu indo agora lá em lópolis comprar um sapato do fico que é um favorível na sua casa de sapato de escola dele tanto em uma fora com a rebequinha da tia rebequinha a gente vai lá dar um passeio olhar né as coisas né não sem dinheiro né você terminava a comprar esse sapatinho dele mesmo porque já passou dos limites né tá bom beijo filha que lindo vem aqui rebeca que lindo oi pessoal tudo bom a gente já foi lá copamos o sapato do biel não é biel comprou um sapato novo dele agora está aqui na loja de roupa vendo uma roupinha para ele que ele vai sair com o irmão dele hoje no cinema o irmão e o primo dele a rebeca tá aqui ó espera que eu vou virar a câmera para vocês ver olha rebeca que é a gente tá comprando roupa com irmão filha gente tá baratinho mas a gente a gente também o tio é pessoal já vamos comprar sapato do biel é beca do papai noel não foi rever para calma fala pra ti agora a gente tá voltando pra casa E ainda vai ver se dá tempo de eu ir pro cinema com o irmão dele Até daqui a pouco Meninas Cheguei aqui em casa Já voltamos lá do centro de Nilópolis Aí eu vou mostrar pra vocês aqui O que eu comprei, eu comprei uma meia Três pares de meia por 10 reais que tava Achei baratinho e comprei pra ele Porque ele tá precisando, né? Meia nunca é demais, né? Aí comprei também uma blusinha pra ele Pra ele pôr ele pro cinema com o irmão dele As blusinhas que ele tem As blusinhas que ele tem já tá bastante abatida Aí comprei, ó, bem bonitinho Ele que escolheu Aí eu comprei também um tênis Bem bonito esse tênis, tá vendo? Deixei ele à vontade pra comprar, né, tadinho? Porque tanto tempo que eu não compro um tênis novo pra ele E o tênis do colégio dele já tava bem ruimzinho, né? Vocês viram, né? Então eu comprei esse tênisinho aqui, ó Foi 90 reais Tá vendo? Foi 90 reais Mas o que a gente mãe não faz, né? Pelos filhos, né? Bom que ele gostou Tá feliz Daqui a pouco ele vai sair com os irmãos dele Vamos os dois pro cinema E talvez o primo vá também Ainda não sei se ele vai mesmo O Caiozinho Aí, tá vendo? Aí se eu gravar ainda alguma coisa hoje Eu vim mostrar pra vocês, tá bom? Tudo deu Boa tarde Boa tarde, meninas Amadas Amados Hoje é domingo Um dia ensolarado Bonito Não vou estar aparecendo agora no vídeo, né? Porque eu tô toda descabelada Cheguei quase agora, né? Já tem um tempo Já do mercado Já adiantei almoço O almoço já tava pronto, né? Arroz, feijão Aí, então Já que eu tô com o tempo sobrando, né? Agora essa hora da tarde Eu vou estar fazendo o pavê Comprei os ingredientes do pavê, né? Porque aqui a gente gosta muito É uma sobremesa rápida, gostosa Aí eu vou estar fazendo aqui pra vocês, tá bom? Aí fui fazer compra com meu esposo As coisas estão bem salgadas, né? No mercado, né? Só Deus mesmo, né? Pra dar livramento, né? Mas Deus é bom Aí eu vou estar fazendo aqui Um pavê de chocolate aqui Aí pra mais tarde, né? À noite, né? Tá pronta, geladinha Pra gente poder estar saboreando essa delícia Oi, meninas Já estou aqui Já almocei, né? Mostrei pra vocês o almoço O churrasquinho Tava uma maravilha Agora eu tô fazendo o cremezinho aqui do pavê Fazendo o pavê de chocolate Daqui a pouco tá na hora do culto Aí eu tô fazendo aqui o pavêzinho Daqui a pouco eu vou voltar Pra montar pra vocês Vou mostrar pra vocês Como eu monto ele, tá bom? Beijo Até daqui a pouco Olha, meninas Eu falei pra vocês, né? Que eu estava fazendo o pavê, né? Aí dei minha parada ali Vou mostrar pra vocês daqui a pouco É... Eu preparando Aí agora chegou aqui Eu falei pra vocês que já tinha comida pronta, né? Arrozinho, feijão Aí eu tinha pedido pra adiantar, né? Domingo, né? A gente não quer ficar na cozinha A noite tem culto Aí pra poupar, né? A dona de casa aqui um pouco Pelo menos um dia na semana Aí eu pedi duas marmitinhas aqui, né? De churrasco Aí chegou agora O entregador chegou Agora eu vou abrir aqui junto com vocês Olha, bem caprichado Olha, a gente aqui ama churrasco Olha Bem caprichadinho mesmo Então é uma delícia Eu adoro maionese Eu quase não faço maionese aqui em casa Porque só eu como Os meninos, né? Não gostam E Rebequinha também não gosta muito não Não é muito fã não Mas eu adoro Aí chegou Agora eu vou colocar aqui no prato, né? A comida, né? Que já tinha pronta E vou colocar um pouco de churrasco aqui Pra gente almoçar Tá? Aí daqui a pouco eu volto com vocês Mostrando aqui Eu montando o pavê Tá bom? Meninas, amadas Amadas do senhor Olha Já terminei aqui De fazer o cremezinho Da Da Do pavê E já montei os biscoitos Antes de eu colocar eles aqui Nesse Nesse tapoézinho de plástico, né? É Eu Umedeci No leite Os biscoitos, ó Eu umedeci nesse leitezinho aqui Tá vendo? Pra poder ficar molezinho, né? Pra não andar de comer Tá melhor, né? Tá mais molezinho Maliável Na boca Aí eu umedeci eles Coloquei nesse refratário Tá vendo? É um biscoitinho de leite Um biscoito maisena de leite E fiz o cremezinho Tá vendo? Fiz esse creme Ficou essa consistência aqui Tá vendo? Aí agora eu vou começar A montar aqui A terminar de montar Olha meninas Já fiz Tá vendo? Fiz a primeira etapa Coloquei o cremezinho aqui E agora eu vou estar colocando O restante do biscoito Vou fazer mais um andar de biscoito Pra depois finalizar Tá bom? Boa menina Está aqui, ó Voltei Já pra fazer o recheio Do pavê Coloquei aqui É Chocolate em pó, né? Que é o niscal Coloquei leite condensado Leite e um pouquinho de maisena Quando estiver pronto Eu vou colocar em cima daquele pavê E vou mostrar pra vocês Olha meninas Como é que ficou O recheio A cobertura, né? No caso, né? De chocolate Que eu fiz Tá vendo? É uma imitaçãozinha de ganache, né? Na verdade Que eu tentei fazer Sempre faço desse jeito Fica uma delícia Tá bom? Aí mais tarde A gente vai provar Aí eu mostro pra vocês O que que acharam Tá bom? Meninas Eu quero mostrar pra vocês Que sobrou, né? É Pra ver Aí eu aproveitei e fiz nesse potinho Tá vendo? Que de vez em quando eu faço Esses potinhos assim de sobremesa, né? Eu faço aqui em casa Pra gente comer E também faço esse E aproveito esses potinhos de sobremesa assim Que às vezes eu compro Aí eu fiz Pro meu filho levar pro serviço Porque ele fica muito tempo lá no trabalho Aí eu fiz que ele come lá, né? No intervalo lá Né? Que no trabalho dele Aí ele pode estar comendo Olha que bonitinho Tô gravando esse vídeo pra vocês Pra mostrar minha laje Chegou Hoje eu levei ela no médico No pediatra, né? Esse aqui, né? Paguei 10 reais, né? 9,99 Tá vendo? 11 10 Obrigado.